As fortes chuvas de maio tiveram a curva Do meu parecer Quando contigo eu estava A caminho da igreja Começou a chover A chuva caía cruelmente A igreja distante Pobre de mim No salão procurastes abrigo E foi ali mesmo que eu te perdi Hoje quando cai a chuva Choro lembrando o passado Recordo as horas felizes Que passei a seu lado Sabes porquê Hoje eu tenho de tudo Só me falta teu amor Aquelas chuvas de maio Foi causadora da minha dor Hoje quando cai a chuva Choro lembrando o passado Recordo as horas felizes Que passei a seu lado Sabes porquê Hoje eu tenho de tudo Só me falta teu amor Aquelas chuvas de maio Foi causadora da minha dor Aquelas chuvas de maio Foi causadora da minha dor